Dá tempo do recado do telespectador, meu diretor querido, senti sua falta, viu meu diretor, nesses dias que eu estive ausente, eu andava pelas ruas, eu escutava o senhor falando assim, vira direita, vira câmera 1, é, ah, era o GPS, tava conversando comigo, né, boa tarde, Nicomedes, você é a alegria da minha hora do almoço, Ana Maria Costa, ô Ana, a gente vai ficando alegre quando dá pra ficar alegre, né, mas como disse meu amigo Rodrigo e o filho Álvaro, né, No começo do jornal, às vezes é bem pesado, né, fica muito difícil, sou fã, você é mil, manda abraço pra minha neta Gabriela, o nome dela é com Y e dois L's, é chique, Gabriela, ela é super fã, ó, um beijo pra Gabriela, um beijo pra Ana Maria Costa, um beijo pra você, é, um beijo pra minha amiga Sandra Soares, Sandra, Sandra, não me abandona não, próxima, boa tarde, Nico, aqui é o Alisson, Alisson, de Canaã e Patinga, tô ligado na hora do almoço, você e sua equipe, seu nota mil, Nico, você é muito engraçado, é o que eu falei aqui, o Alisson, a moça mandou mensagem pra mim, ele falando do fogo, né, atende meu telefone que eu ponho fogo, misericórdia, ah, tem hora que dá pra ser engraçado aqui, mas tem hora que é triste, viu, a gente chora, aliás, começamos o jornal hoje com notícias, tão triste, né, tão triste, boa tarde, Nico, ótima terça-feira pra todos nós, é pra você também, viu, ótima terça-feira, olha a pegada, rapaz, é eu com fome, Jarão, e a pessoa, primeiro que a cozinha dela, a área gourmet, ela tá chique, né, Lamoni, tá muito bem feitinho, e o fogãozinho, a lenha, tem seu lugar, agora depois gostoso é lavar essa painela de expressão, né, Jarão, depois que fica tudo pronto, meu pai eterno, ei, menino, vai lá variar, variar a vasilha, Oi, Nico, boa tarde, eu sou a Elma de Timóteo, Oi, Elma, há pouco nós recebemos mensagem da Maria de Timóteo e Elma, que a gente vai almoçar aí, se você quiser combinar na data a janta na sua casa, é, mas tem que ser churrasco, que nós já vamos comer frango com queabo no almoço, né, manda um abraço pra minha irmã, Genoleuza, pede ela pra trazer o Davi e o Benissa aqui hoje, a Titia usamos demais, é, nós também mandamos recado pra pessoa que, que abandona os parentes, esse aqui é um caso, ó, olha lá, já adiantei a janta pra recebê-los, e ainda fiz a sobremesa, ué, mas só eles? Olha lá, o nome é mandando recado, Alô, Genoleuza, sua presença tá sendo solicitada no setor de embarque, é, já adiantou a janta? A janta já tá pronta a hora dessa, Lamone? Ah não, adiantou, né, vai colocar na hora, aí sim. Ô, Genoleuza, sua presença tá sendo solicitada no setor de embarque aqui, viu? Davi e Benissa, aparece lá na Titia, hein, Titia Elma. Ah, ele aí, tá indo pra onde? Cancun? Recebi uma foto dele hoje na academia, Jairão. É, alguém tirou, alguém tirou lá, você não viu não, senhor Fantoni? Alguém fez uma foto no espelho e mandou pra mim, ele assim, ó, é, 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 é. Boa tarde, Nico, sou o Tiago Medina de Telflotone, olha quem eu encontrei no supermercado, Nico. Gente, boa demais, um forte abraço, esse é fenômeno, e é querido no Jequitão e no Mucuri, né, querido, mega repórter, um grande irmão que eu tenho, né, é, o Vitor Cui tá chorando, viu, Fantoni, suas férias, Vitão manda mensagem todo dia, Fantoni, moção de férias, até voltar, choradeira danada, né? Próxima! Boa tarde, Nico, sou o Edneia do bairro de Fátima, em Telflotone, e assisto o seu programa todos os dias. Um beijão pra você e toda a sua equipe. Aí, ó, mandou um beijão aqui, ó, é, é, um beijo, Edneia, um beijo pra vocês aí no bairro de Fátima, em Tchotchó. Até o Flotone é um caso à parte comigo, né? Eita, nóis! Olha lá, ó, boa tarde, Nico! Somos da Bahia, 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 é, F, respeita a Bahia, é, estamos prestigiando o Balan Geral, que, por sinal, surgiu na Bahia. Raimundo Varela, nosso grande mestre. Queria parabenizar essa jornalista linda, simpática e esforçada, que é a Alessandra Garcia. Titia, a senhora vai longe, Francisco e Samuel, aaaah! Vai longe, vai longe que você fala, sucesso, né? Porque, por enquanto, ela tá comigo aqui, não vai sair, não. Oi, que conversa é essa? Tá bem comigo aqui? Vai longe. Aqui, aqui, fala que ela vai pra lua aqui, ó. Junto com o pessoal que foi selecionado pela NASA? Fala, não, Lamonê, isso é só emojir. Eu sabia que isso ia dar comédia aqui, sem emojir aquilo, Lamonê. Não, pequenininho. Oi, Nico, tudo bem com você? Obrigado, viu, G.A.? A letra ficou ótima. Oi, Nico, tudo bem com você? Estava com saudades. Eu também. São Maria de Fátima, do Mãe de Deus, e gostaria que você mandasse feliz aniversário de 25 anos de casados. Alex Lopes e Meiriane Estevam, que moram nos Estados Unidos. Ó, United States of America. Amo muito esse programa, que é nota mil. Um abraço pro meu esposo, José João. E o Saulo também arrasou. Vocês são apresentadores maravilhosos. Saulinho é mestre, eu que sou aluno nesse trem aqui, ó. Saulinho tá... Saulinho nasceu dentro do jornalismo, velho. É bom. Saulinho tem uns 30 anos de jornalismo, não tem? Tem? Tem mais? Dizem que o Saulo cobriu o dilúvio, Jarão falou. Dilúvio? Que é da Bíblia, Jarão? Aí não. Aí tá chamando o Saulo de Matusalém, o homem que mais viveu na base da terra. Alô, Sa... Alô, Saulinho! O Saulinho cobriu o dilúvio. A imagem de José Honorato. Fui meus créditos aí. Oi, Nico, boa tarde. Sou o André de Goiães. Meu marido, Felipe, é seu fã. Assistimos você sempre. Sucesso. Palminha, agora tem... Viva o Emoji! O GA criou isso. Eu tava reclamando da chegada dele aí. O GA mandou bem. Boa tarde, Nico. Somos seu fã, não perdemos um programa. E a minha família... É... Manda um abraço pra toda a minha família. Principalmente pra minha mãe, Laura. Meu nome é Kleber. Abraço, Nico. Kleber, um beijão pra sua mamãe e dona Laura.